que não é necessário forçar eleição. Normalmente, nas igrejas, isso não é situação nossa, de todas as igrejas presbiterianas e outras, como é que a gente faz? A gente diz o seguinte, vamos eleger aqui dez diáconos. E aí, seja o que Deus quiser, temos que eleger dez diáconos. Aí, três ou quatro elegem bem, grande votação, tudo certo, tudo beleza, ok? E o resto? O resto tem que dar um jeito. Vamos votar de novo, segundo escrutínio, terceiro escrutínio, quarto escrutínio, vigésimo nono escrutínio. Estou exagerando, é claro. Não se faz tudo isso. Mas percebe? É como se nós tivéssemos a obrigação de escolher um número X de pessoas para ocupar aquelas funções. Isso é tentar a Deus. Isso é obrigar Deus a validar a nossa escolha. Deus não é obrigado a fazer isso. Se Deus já não deixou claro quem são os presbíteros e quem são os diáconos, não cabe a nós forçarmos eleição nenhuma. Cabe a nós aceitarmos aquilo que Deus mostrou. Isso vale em qualquer situação, vale para a eleição de pastor também. Quantas vezes, né? Vamos para o segundo escrutínio, vamos para o terceiro escrutínio. Parece que já está claro, né? Deus já disse, não, não é nenhum deles. Então, esperem. Então, aguardem. Esperem o momento em que Deus vai mostrar. Porque se nós não temos cinco homens que Deus chamou para ser diáconos, perfeitamente podemos indicar mulheres piedosas para ajudar a fazer o trabalho, a fazer o serviço. É um recurso bíblico e da nossa Constituição, inclusive. Mas o ponto todo aqui apenas é deixar Deus mostrar. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, estou falando aqui genericamente porque tem gente de outras igrejas nos ouvindo e assistindo também. Na nossa igreja nós sempre temos tido até de sobra, porque Deus tem levantado muitos irmãos mesmo. Tanto para presbíteros quanto para diáconos. Mas mesmo assim, não se pode forçar situações. É preciso deixar Deus falar. E Ele falará através dos irmãos. Se os irmãos escolherem de maneira tranquila, de maneira clara e abundante, Deus falou. Se não, vamos devagar. Não temos que forçar nenhuma situação. Não temos que forçar nenhuma situação.